Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Kaique Arafati, apresentador e estagiário aqui da Imobiliária Iberti. Hoje eu estou no município de Siqueira Campos, norte do estado do Paraná, paraíso das águas, coração de Angra Doce, rodeado pela represa de Chavantes. Eu vim apresentar para vocês um lote de 10 por 40, 400 metros quadrados, uma oportunidade incrível, com escritura, matrícula, fiquem com o vídeo e é isso. Eu sou o Kaique Arafati, é um conteúdo exclusivo da Imobiliária Iberti. Pessoal, essa aqui é a Rua do Porto, é o que a gente chama da Rua do Porto, por quê? Porque ela tem aquele barcão, que é da propriedade da prefeitura. Ela atravessa o pessoal que tem que colher café, colher goiaba, ele atravessa, tem os horários certos, não me lembro ao certo qual que é o horário, mas ele atravessa desse lado aqui para o outro lado da represa e esse aqui é um pouquinho da rua. Como vocês podem ver aqui, tem um terreno vazio, mas aqui para frente e aqui para cima tem uma vizinhança. Aqui do lado tem uma casa que o pessoal vem só de veraneio. Essa casa aqui o pessoal vem bem de vez em quando, quase nunca estão aqui. Aqui em cima tem uma casa que o pessoal vem quase todo final de semana, também para veraneio. Ali já é um morador. Ali do lado tem uma outra casa. Mais para cima também tem uma outra casa, aquela amarela ali que eu já estou andando, para vocês verem a distância que é da menos de 200 metros, mais ou menos, da represa. O terreno aqui eu vou mostrar, os vizinhos já estão construindo. Eu vou mostrar para vocês que é um terreno mais limpo, a dimensão que é. Ele é um terreno que tem 10 de frente por 40 de fundo, para vocês terem a dimensão do que o vizinho está fazendo. Aqui ele está pensando em fazer uma casa de veraneio para ele também. Ele quer fazer uma edícula com uma piscina para vir passar o final de semana com o pessoal, com a família, com os amigos. E essa aqui é a frente do terreno. Ela pega daquela estaquinha ali, que eu vou mostrar aqui para vocês, e vai até o fundo na cerca lá. Ela pega daqui, como vocês podem ver, tem estaquinha aqui. Está vendo? Tem estaquinha aqui. Ela pega até o fundo do terreno lá embaixo, está vendo? Pode ver que está essa bagunça aqui das árvores tiradas, porque o vizinho de cima já está começando a mexer. Aqui eu vou dar uns passos para trás, para vocês verem um panorama mais ou menos do tamanho do terreno. E já começarem a ter uma ideia do que pode ser feito com o terreno, ou tanto para você vir morar, para ter esse paraíso das águas aqui. É banhado pela represa de Chavantes, né? Aqui é uma ação social que a gente não paga água, só paga luz. Então é um paraíso. A pessoa que está acostumada com cidade grande, vir para cá, isso aqui é um espetáculo. Está vendo? Esse é o panorama que tem da propriedade. Pode ver que o terreno aqui do lado já tem um muro. Aqui a gente vai andar um pouquinho. Se por ventura você acabar comprando essa propriedade, adquirindo essa propriedade, você acabar fazendo uma casa ou uma edícula para vir passar o final de semana, ou alguma coisa de investimento, essa aqui é a propriedade ideal, porque ela não fica longe da água. E ela também é uma propriedade grande. Dá para você fazer o seu quintal, dá para você colocar uma piscina, se não dá para fazer uma casa, um pouquinho aqui, para vocês verem o fundo do quintal. Bom, aqui a vizinhança é bem tranquila. O índice de violência aqui na Lemoa é bem baixo. Então, para quem está acostumado realmente com cidade grande, aqui é o lugar certo. Inclusive, a 9 km, uns 10 km daqui, é a divisa do Paraná com São Paulo. A pessoa que gosta de pescar tem variedade de peixes. Tem iscas também, que o pessoal gosta de vender aqui. Tanto como dá para fazer uma criação dentro aqui do terreno, e começar a vender, comercializar iscas. Como também dá para começar a pescar. E a pessoa que gosta de pescar, aqui tem bastante curvina, tucunaré. Tem bastante aquele peixe Oscar, que é bem valorizado para o pessoal que gosta de ter um aquário. Pessoal, vale ressaltar, que esse muro aqui do lado do vizinho, que ele está construindo, é um muro de divisa. Então, se você comprar essa propriedade, mas querer construir alguma coisa, o muro de divisa está pronto. Mas aí você tem que fazer o muro da edícula, ou da casa que você for fazer, ou se quiser fazer um outro muro do lado, também pode. Esse aqui é caso você queira só colocar uma piscina aqui, fechar a frente, fechar o fundo, e a lateral de cima aqui também, que o vizinho, a parte de lá, ele vai fazer um muro, mas aqui ele ainda não vai mexer. Então, se você quiser conversar com ele, e fazer um muro de meia, de a meia, pode ser que dê certo. E é isso aí, pessoal. Eu sou o Kaique Arafari, e esse é o conteúdo exclusivo da Imobiliário Bartir. Eu sou o Kaique Arafari. 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 Eu sou o Kaique Arafari.